É o exército da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Quem resta da nossa identidade Ele é fato, não é quase um tempo Esse é o caminho da ascensão Sai desse compromisso, não vai no de ser Cristo Se o social tem golo, não vai Quem se erra bem, não quer a vitória Somos eles, a soltar a vitória É muita coisa à noite, vindo de toda a noite Fato real de nossa história A sós e filhos de elanjo De verdade no cão é jogo É, e tu é uma mãe E o sonho do rio, que nasce a montanha Sua natureza é da lua Na lua, o chão se é odê Odê, 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 odê Desde que tu cabou tu da mato Odê, 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 odê Desde que tu cabou tu da mato Odê, odê, quinta-feira é seu azer A chacha feijão preto, cabarão, amendoim Azul e verde, fosso molhinho Calça branca arrendada, saia justa estampada Bojá de coraça prateada Na mamufada, pelo querer O que é a rua, o que, o que, o que A júria me é a folha sagrada O que é a rua, o que, o que Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião O chacha feijão, na banda do meu coração Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião O chacha feijão, na banda do meu coração Mas eu falei, falei, não que eu falo A força do presença do lhe pegou Falei, você se emparaçou Se a tabirota tem que ser conhecedor Mas eu falei, falei, não que eu falo A força do presença do lhe pegou Falei, você se emparaçou Se a tabirota tem que ser conhecedor A comida que é santo É pra quem sabe preparar Sem saber mexer na coisa Eu ganhei pra o xalá E botou comida branca No peixe de meralar Hoje a gente já tá bacana E a pra nunca mais errar Mas eu falei, falei, não que eu falo A força do presença do lhe pegou Falei, você se emparaçou Se a tabirota tem que ser conhecedor Se a tabirota tem que ser conhecedor Se a tabirota tem que ser conhecedor